Alegres notícias Os povos recebem Em breve virá Afinal redenção E tantas promessas Nós santos teremos A paz reinará para sempre Assim o mundo vai ser Como o Éden alegre Jesus falará Israel venha a mim A paz reinará para sempre As promessas nós teremos A paz reinará para sempre Assim o mundo vai ser Como o Éden alegre Jesus falará Israel venha a mim Se nos encontramos Nas trevas perdidos Convermos o braço potente de Deus Depois do juízo da hora extrema Seremos reinar Seremos reados Aos dores e os meus E receberemos De Deus as promessas Os anjos do céu Os anjos do céu Nos virão coroar O mundo vai ser Como o Éden celeste E o corpo de Cristo Irá aslozar E o povo de Cristo irá nascostar. E o povo de Cristo irá.